Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Nós somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho se entregando ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Sonhos que jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Nós somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho se entregando ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Sonhos que jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração Sonhos que jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Somos como a arca e o tesouro Valeu!